São o Sérgio Moura e, portanto, provavelmente muitos de vocês já o conhecem. O Rogério Cabo de Henrique é CEO da Fidelidade, além disso tem... CIO. CIO, ok, desculpe, porque CEO é... Além disso, tem a seu cargo a Multicare, que é uma marca que todos conhecem e com uma enorme importância do ponto de vista de negócio e de responsabilidade social em Portugal. O Ricardo Monteiro, com as suas sete vidas, podemos agora indicá-lo como advisor Borzheimer da SANAI, mas também conhecido por nós todos e, portanto, que vamos ouvir com muito gosto, tal como ao Rogério Cabo de Henrique, ao Sérgio e ao Luís Flores da Unicro, uma entidade que continua pioneira e, portanto, que nos pode trazer muita luz sobre o que é que é o futuro. Porque, na verdade, nós não sabemos bem, ninguém sabe o que é o futuro. Vou apenas fazer em dois minutos uma apresentação muito breve, em certo sentido, da razão pela qual a APDC me convidou para moderar este painel. Eu saí há poucas semanas da RTP, onde estava a dirigir a RTP1 e a RTP Internacional. Na altura estive lá durante três anos e um dos projetos para nós mais âncora passava por comemorar os 60 anos da RTP, com um projeto que ultrapassasse a espuma dos dias e que não fosse apenas um objeto de oferta. E foi nessa medida que decidimos fazer um documentário, um conjunto de episódios, para uma ideia de documentário chamado 2077, que partia do seguinte ponto, a RTP estava a comemorar 60 anos, portanto, 60 anos de história e nós queríamos olhar o que poderia ser o mundo daqui a 60 anos. Convidamos uma produtora, talvez a melhor produtora de documentários em Portugal, a Panavídeo, para, no fundo, nos ajudar a materializar a ideia que nós tínhamos do ponto de ser de arranque. E fizemos este projeto, que é o 2077, que resolvemos trazer aqui para o início da sessão, para dar um bocadinho o pontapé de saída ao ambiente que nós queremos discutir. E, portanto, eu pedi ao favor de passar o trailer, que tem apenas 3 minutos e pouco, mas que está disponível no RTP Play, para quem não viu, e podemos falar um bocadinho a seguir sobre ele. Em 2017, uma pessoa como eu demorava, em média, 10 minutos por dia a fazer a barba. Finalmente, os cientistas anunciam ao mundo que inventaram uma pílula mais esperada, a pílula da noite anterior. Ou seja, se não queres ter barba de manhã, toma uma pílula à noite. As 3.528 horas que demorava a fazer a barba ao longo da vida, dão para tirar uma licenciatura de 3 anos, um mestrado de 2 anos, uma pós-graduação e ainda repetir alguma cadeira que tenha ficado para trás. Imaginem hoje, em 2077, com uma esperança média de vida de 110 anos, o tempo que podemos ganhar. Chamo-me Afonso e tenho 103 anos. Ah, e este objeto já só se encontra em museus. No futuro, aliás, todas as estimativas são exponenciais. 2077, eu acho que vai ser uma espécie multidão de planetas. Nós vamos acabar tentando transformar a Mars para a Terra. Nós também irá destruirá-la, porque nós irá destruir a Terra. Para a Europa, isso significa 5 graus, aproximadamente, e para as temperaturas extremas, isso significa 10 graus, e ficando piora o tempo todo. O que vai ser a nossa relação com esses robôs, uma vez que eles estarem mais cognitivos, mais conscientes do seu ambiente. Nós vamos ter um computador que tem a capacidade de todos os cérebros humanos. Muitas vezes já não sabemos o que é físico e o que é digital. Mas vamos passar a ter três avós. E vamos ter que... Como é que a sociedade se vai organizar? Eu acho que a segunda parte do século vai ser a Golden Age. Por que as pessoas, periodicamente, apesar de todo o progresso, se esquecem dos valores das luzes e regressam a momentos de extraordinária violência? O mais grande desafio do século XXI é aprender a cohabitar e aprender a se tolerar quando não se compreendem e quando não se lembram. É fascinante pensar como os humanos são, no fundo, criadores do futuro e não são espectadores do futuro. O 2017 está aqui e agora. Nós podemos fazer incrível inovadoras, mas nós às vezes falamos a pergunta muito simples. Quem sou eu? Estes documentários, divididos em quatro episódios, o primeiro mais focado na questão da bioética, depois nas questões económicas, sociais e do ambiente, as questões políticas, estão disponíveis, como disse, no RTP Play. E, portanto, ainda são possíveis de ver a qualquer tempo. E, na verdade, como viram, é possível fazer a partir de Lisboa um documentário a nível mundial. Ele foi pré-selecionado para os dez finalistas dos melhores documentários europeus do ano na Europa. E, no fundo, reflete aquilo que nós sabemos que em Portugal somos capazes de fazer, que é pensar o mundo de uma forma muito abrangente. E, portanto, com aquele painel de gente, que é do melhor que há do ponto de vista do pensamento, foi possível de atrair para uma produção nacional e exportá-la, que é essa a tentativa que estávamos a fazer na RTP e que creio que continua. Mas isto para dizer que este pontapé de saída revela um pouco um conjunto de pequenas interrogações que depois são expressas durante 50 minutos vezes 4 e que nós, agora de manhã, vamos tentar voar sobre elas porque são tantos os desafios e, portanto, temos aqui um leque de oportunidade para pensar em diferentes modelos que eu julgo que abre uma oportunidade para pensarmos um bocadinho sobre o que é que nos vai acontecer, pelo menos, nos próximos anos. Começava pelo Sérgio Moraes para seguir a ordem da apresentação e, no fundo, colocar a questão sobre como é que, do ponto de vista de um setor que está numa mudança absolutamente tremenda, estas questões do futuro se colocam. A sensação que temos é de que, faço muitas vezes esta analogia enquanto jornalista, nós demoramos milhares de anos a chegar ao Gutenberg, do Gutenberg à internet, passaram 500 anos e da internet até agora a velocidade de conhecimento do papel físico e do conhecimento generalizado tinha aquela velocidade do suporte físico. Com a internet, o acelerador de conhecimento e, sobretudo, global que está a acontecer faz com que a espécie humana tenha uma ferramenta absolutamente poderosa, dá uma escala totalmente elevada à N que muda o futuro em permanência. Portanto, no fundo, qual é a visão hoje que o Sérgio tem sobre isto? Ora bem, boa tarde antes de mais a todos. Muito obrigado aos convidados que acabei por conseguir reunir para este painel. Como o Daniel disse, vamos tentar aqui contribuir um bocadinho para este tema. e, portanto, isto e pegando na pergunta do Daniel, eu diria que esta revolução tecnológica que nós estamos a viver, claro que há grandes diferenças relativamente às outras revoluções que a humanidade passou, mas fazendo algum paralelo, nomeadamente com a revolução tecnológica industrial e agora com esta, há, por exemplo, e talvez para caracterizar o que é que eu penso que será esta, duas diferenças que me parecem interessantes a alentar. Uma delas tem a ver com hoje quem está a fazer essa revolução tecnológica somos todos nós. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Hoje a tecnologia é algo que está incorporado do ponto de vista do saber. Portanto, hoje a tecnologia não é algo que está restrito única e exclusivamente a uma parte da sociedade, uma parte de especialistas. Quer dizer, nós hoje aprendemos a falar, aprendemos um conjunto de especialidades e aprendemos tecnologia. Portanto, isto faz com que esta capacidade e esta, digamos, esta velocidade advém de que no momento em que estamos a falar estão 300 milhões de pessoas ou estão 400 milhões, estão, digamos, uma, 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 muita gente a desenvolver, a criar e a inventar. Portanto, esta, eu diria que é aquilo que faz um bocadinho, na minha perspectiva, não quero dizer que não haja outras razões, o ser uma revolução muito fácil. Portanto, algo que hoje o que está inventado há amanhã de certo que já tem uma evolução ou já tem uma derivada daquilo que foi inventado hoje pela esta massificação da tecnologia. Por outro lado, nós vamos provavelmente depois falar um bocadinho melhor sobre este tema depois do impacto disto na sociedade porque esse tema também é muito importante no sentido de, e depois irei falar sobre ele, também comparando com a revolução industrial, esta é mais participativa, quer dizer, é mais participativa porque os meios que nós temos, não só da internet, mas como todo o conjunto de meios que naquela altura não haveria, possibilitam-nos, ou pelo menos, espero que nos possibilite, para que haver alguns riscos desta revolução tecnológica. Porque quando nós falarmos da parte social, de certeza que vamos ver aqui questões que são problemáticas para todos nós se as coisas não forem bem feitas. Bom, isto de uma forma introdutória, eu penso de facto que hoje a tecnologia, esta revolução é de facto muito assinalável e reparem que não é a mesma, eu diria que não é a mesma, estamos a falar de uma coisa que começamos a sentir, ou pelo menos eu sinto isso com um maior foco acessivamente dois, três anos. Quer dizer, já vamos falar da computação, da automatização, dos botes, essencialmente dos botes, penso que é aquilo que assusta um bocadinho mais todos nós do que é que se nos vão substituir ou não, mas quer dizer, como intução, ficaria por aqui e depois voltaria ao tempo. Eu passaria agora ao Rogério Henriques e colocava-lhe esta questão. Na base, quando nós começamos a pensar este documentário, o momento em que isto deflagrou um bocadinho na minha cabeça e depois na equipa, teve a ver com uma revista francesa, estava a voltar pequeno e havia uma revista francesa, penso que é Le Plan, Nova Sarvaterre, que tinha o Luc Ferri, um pensador francês, na capa e perguntava vamos viver, não sei se 300 ou 400 anos. E o artigo por dentro tinha alguns dos maiores investidores de capital, desde os homens da Google a muitos outros, despejarem todo o seu dinheiro na questão da eternidade, em certo sentido, do ser humano. Aliás, eu penso que é o sobrinho de Simões que nos diz num determinado ponto que preservar a espécie humana, este corpo, é relativamente simples do ponto de vista dos órgãos. O grande problema tem a ver com os pequenos processos como as artérias. Essas sim, muito mais difíceis de resolver em termos de saúde. Mas, na verdade, o ponto é o próprio documentário, todas as estatísticas indicam, o crescimento, a longevidade, o ser humano, a capacidade de acumular a saber, a despesa médica, a capacidade da sociedade reagir e viver com um conjunto de pressupostos em que as pessoas não saem do mercado de trabalho tão cedo ou se saem como é que ela é sustentável. Portanto, como é que hoje, num setor tão exposto a esta questão, o Rogério Henrique analisa o futuro próximo? Bom, é de facto, é uma grande pergunta. É mesmo uma grande pergunta. O filme, de facto, colocava a tónica, pelo menos, de alguma forma, na questão da longevidade. O primeiro episódio é sobre isso. E, portanto, é um desafio enorme o tema da longevidade. na área seguradora e, por outro lado, é importante perceber que nós estamos a falar desta revolução tecnológica, mas, de alguma forma, esta revolução também nos está a permitir às seguradoras olhar proativamente e tentar preparar melhor o futuro. Ou seja, ao contrário, se calhar, de outras fases no passado recente, o setor está proativamente a tentar, de facto, reagir e preparar-se e apoiar a sociedade como um todo para os desafios que aí vêm. E, portanto, tanto assim é que nós, quando olhamos para aquilo que hoje em dia, como vemos a fidelidade ou a multi-care, nós posicionamos-nos como um parceiro na proteção das pessoas, antes de mais. E proteger as pessoas tem a ver com a longevidade, com a saúde, com o tema das poupanças, porque levantam-se aqui desafios enormes para a sociedade como um todo. e, portanto, nós o que estamos a tentar, de facto, na prática é ajudar a criar mecanismos que permitam que nós cheguemos e que consigamos garantir a sustentabilidade do que vai acontecer e que já está a acontecer. Mas que tínhamos a noção de que, neste momento, os desafios estão longe de ser ultrapassados. Ou seja, a realidade que ali está neste primeiro filme é uma realidade que eu vou-lhe chamar um bocadinho idílica, em que as pessoas vivem 100 anos mas não se fala de como é que subsistem durante 100 anos, não se fala de como é que se pagam entre aspas as despesas de saúde durante 100 anos. Há todo um conjunto de variáveis que não estão presentes, que se assume que a inovação tecnológica e que esta revolução vai resolver e é bom que resolva porque senão, de facto, vamos ter aqui um desafio enorme pela frente, mas que no curto prazo não estão resolvidos, nem de perto nem de longe. E, portanto, nós neste momento temos aqui e eu não vou ser tão otimista, ou seja, posso ser otimista em relação àquilo que vai acontecer daqui a 60 anos, não sou tão otimista em relação a estes desafios num futuro mais imediato porque, de facto, estruturalmente temos questões muito importantes para resolver. Porque o tema da longevidade numa sociedade que não alterou o seu modelo atual de trabalho em que as pessoas, de facto, independentemente de se dizer que as pessoas hoje em dia se reformam cada vez mais tarde, a verdade é que as estatísticas demonstram que isso não é assim. ou seja, a verdade é que se formos ver as estatísticas as pessoas reformam-se de facto em média muito mais cedo ou pelo menos não mais tarde do que se reformavam até há bem pouco tempo e, portanto, há uma fase em que o sistema público, por exemplo, não tem capacidade ou não terá capacidade para suportar esta longevidade, em que o Sistema Nacional de Saúde tem desafios enormes para suportar os custos de saúde de uma população que está a envelhecer e em que a inovação tecnológica por exemplo na área da saúde que é um tema muito relevante se por um lado prolonga a vida e, em última análise com mais qualidade de vida a verdade é que tem custos muito substanciais que neste momento não se está a perceber muito bem como é que vão ser suportados e, portanto, há aqui desafios enormes no curto e no médio prazo para serem resolvidos por forma a garantirmos que este futuro e eu sou otimista em relação ao futuro que este futuro tem uma viabilidade de facto tem uma viabilidade de facto razoável e, portanto, isso implica que nós estamos a olhar hoje concretamente em relação aos temas da longevidade e da saúde para mecanismos e para novas formas de olhar os desafios nomeadamente na área da saúde tentando apoiar eu diria o sistema como um todo que exista uma certa sustentabilidade nas despesas de saúde que é uma realidade que nós às vezes não falamos o suficiente nomeadamente em Portugal porque em Portugal só se fala do tema ou tem-se falado ultimamente mais do tema do SNS e da dificuldade que o SNS tem para reagir à procura e aquilo que se vê é que o SNS independentemente de ter aumentado a produção porque cada vez há mais consultas e mais cirurgias no SNS a verdade é que as lacunas são cada vez maiores porque a procura é cada vez maior e, portanto, isso significa que a sociedade como um todo e os players aí, as seguradoras têm um papel fundamental nomeadamente porque são financiadores na área da saúde por exemplo e no tema das poupanças e da reforma significará que nós temos que encontrar aqui mecanismos em que a inovação tecnológica que existe também se converta numa muito maior eficiência do sistema por forma a que tudo isto seja sustentável e, portanto, há desafios muito importantes para serem resolvidos até chegarmos àquele futuro vamos-lhe chamar assim mais idílico mais radioso e, portanto, hoje e nomeadamente na área da saúde que é uma área que eu sigo com mais atenção o que nós temos é, de facto, mais longevidade mas com custos muito, muito superiores àqueles que tínhamos anteriormente e isso é um tema que tem que ser invertido e, portanto, a inovação tecnológica tem que ser virada também para melhorar a eficiência global do sistema sou pena de nós não conseguirmos enquanto sociedade sustentar o impacto que estes temas têm portanto, são questões pragmáticas que temos que começar a endereçar desde já. Ok. Ricardo Monteiro eu colocava-lhe uma questão um bocadinho fora do alinhamento dos setores que é perguntar-lhe a si onde é que está exatamente para si o futuro? O futuro entendido no ponto de vista da mudança que tem impacto em nós é uma coisa que se pode pensar daqui a 5 anos 10 anos se consegue objetivá-lo mais num setor ou no outro ou se, pelo contrário, para si o futuro é um mito no sentido em que isto é muito mais gradual do que o que parece e, portanto, não há verdadeiros selavancos ou há? Há enormes selavancos. Nós vivemos muito preocupados com o futuro mas nunca nos preocupamos com a transição enquanto que eu tenho a certeza que os meus brinetos se eu tivesse hoje 10 anos teria um futuro brilhante passado na praia a trabalhar talvez uma hora por semana e a divertir-me e a viver em realidades virtuais o resto do tempo o problema são as pessoas que hoje têm 25, 30 anos e que aos 40, 45, 50 se vão encontrar com o desaparecimento daquilo que aprenderam para trabalhar todas as tecnologias são num primeiro momento sobreestimadas isto é no ano 2000 quem está lembrado quando foi o primeiro boom da internet toda a gente dizia que aquilo ia mudar o mundo e depois estourou a bolha e depois adormeceu só em 2007 é que o Google tem o seu motor de busca expandido pelo mundo inteiro portanto há apenas 10 anos e depois de repente tudo aquilo que se previa em 2000 que ia acontecer em 2007 e que não aconteceu e as pessoas portanto dizem afinal isto não veio trazer alteração nenhuma de repente mais tarde do que se esperava a coisa explode como explodiu agora e como está a acontecer e o que acontece e que todos temos que ter noção é de que há momentos onde o futuro já se concretizou lights out factory sabem alguém sabe o que isto quer dizer lights out factory são coisas que já existem são fábricas onde ninguém trabalha e por isso é que se dizem que são lights out factory porque não há sequer necessidade de sistema de iluminação porque são robôs a fabricar outros robôs mas um caso específico que conheço é justamente uma fábrica de robôs que fabricam outros robôs para a indústria de automóvel onde não há ninguém há um supervisor que vai lá de mês a mês a ver como é que a coisa está pronto a sermente esta e portanto nesta indústria especificamente essa explosão já se deu e o futuro já ali chegou quando eu entrei na última etapa da minha vida ou na segunda que foi do trabalho produtivo que foi no ano de 99 100% do dinheiro que se gastava em publicidade transitava por uma agência de publicidade quer fosse para a criação da publicidade quer fosse para comprar publicidade ou veiculá-la não é? Entre 1999 e o ano 2017 em que eu me reformei nestes 17 anos os 100% que estavam em agências de publicidade ou agências de compra de mídia passaram para 48% portanto em 17 anos apenas há uma alteração total de uma indústria nesta indústria a explosão já se deu e portanto isto vai acontecendo a pouco e pouco na área da saúde em que sou menos conhecedor e aqui o Rogério corrigir-me a se assim não é mas há especialidades inteiras que correm o risco do desaparecimento imediato por exemplo imagiologia antiga radiologia não é? Porque repare por exemplo a IBM tem um programa chamado IBM Watson que é um programa de inteligência artificial e machine learning aplicado às ciências médicas que acho que está aqui então o que acontece imagino você faz uma radiografia vamos imaginar que não é uma radiografia uma chapa que é uma coisa que não se utiliza e leva ao seu radiologista imagiologista hoje chamado e ele olha para aquilo e para fazer o diagnóstico do que está a ver o que é que ele faz apelo aqui à sua memória ao que ele aprendeu ora como é fácil de entender a memória que ele tem as imagens com que ele está a comparar no seu cérebro aquela que tem diante de si são muito menos numerosas e as correlações que ele estabelece são muito mais passíveis de erro do que se você meter aquela imagem num computador que compara imediatamente com milhões de outras imagens daquela mesma secção do corpo humano e portanto emite um diagnóstico mais rápido portanto imagiologia análises clínicas não há razão nenhuma para que as análises clínicas sejam feitas por uma pessoa a ver num microscópio deixa-me saber que num documentário um deles diz amanhã qualquer pessoa que vai à casa de banho por exemplo urinar o sistema permite-lhe dizer imediatamente como é que ela está naquele momento e o que é que vai ter daqui a x anos ou x meses o que é que começou a deslegar no seu corpo tudo o que é medicina genética a sua pré-disposição nasce chegar-se a esse momento enfim isso tudo está tudo muito bem explicitado em muita literatura que existe mas portanto aquilo que nos deve preocupar com a sociedade e portanto é geral para ir à sua pergunta é que o que está a acontecer a evolução obviamente este período de transição não é vivido igualmente por todas as atividades por exemplo na banca como existe regulação e como as pessoas se preocupam com dinheiro mais do que qualquer outra coisa existe uma grande preocupação em estabelecer barreiras regulamentares à existência ou ao estabelecimento de tecnologias que permitem não digo já hoje mas daqui a muito pouco tempo o desaparecimento de todo o sistema bancário se o sistema de blockchain o que é que é o sistema de blockchain vou explicar rapidamente hoje em dia eu para fazer um pagamento preciso de alguém que certifique que eu faça um pagamento normalmente é um banco ou seja se eu for a um café e pagar com um cartão eu pago com o cartão aquilo comunica a minha conta é tirada do dinheiro e é acreditada à outra tem que haver uma entidade terceira que mantém a contabilidade da minha relação financeira naquele ato específico o blockchain o que é que permite você faz aquela transação e todos os computadores que estão naquela rede ou seja o chamado blockchain registam aquela transação não precisa de haver um banco a certificar que aquele pagamento foi feito que ele saiu da minha conta e que apareceu na conta do outro portanto há quem diga que tudo aquilo que se faz em desenhos animados normalmente pode acontecer na vida não existe já nem está perfeitamente segura a tecnologia do blockchain em muitas matérias mas a verdade é que de um momento para o outro a não ser pela regulação toda a indústria bancária poderia teoricamente desaparecer portanto há umas que evoluem mais devagar há outras que evoluem mais rapidamente por exemplo já falei aqui da publicidade que desapareceu porque não era a sociedade não a viu como fundamental portanto não regulamentou deixou que o mercado funcionasse e que ela se transformasse de uma forma radical e assim é nesta transição o que é que nos deve preocupar são os impactos sociais e aqui termino segundo a Universidade de Oxford num estudo muito lusado dentro de cerca entre 20 e 30 anos desaparecerão 47% das profissões tal como as conhecemos hoje o contor de caminhão o homem que opera num armazém a pessoa que está na caixa do supermercado repare-se há milhares e milhares de trabalhos envolvidos aqui os jornalistas de alguma forma já estão a desaparecer enfim há sempre aqueles momentos que nos confundem que há tantas a coisa volta para trás porque as pessoas assustam-se vem um legislador mete uma barreira a coisa para mas é inexorável e portanto o que nos deve preocupar são estas pessoas que trabalharam toda a sua vida para aprender uma profissão determinada e aos 48 anos que é uma idade tramada ou aos 55 que ainda é pior ou aos 53 que ainda é pior de repente a profissão deles desapareceu desapareceu o miúdo lá atrás que tem hoje 10 anos ele já não vai aprender uma especialização que é cada vez mais de cada vez menos o que é uma especialização é saber muito 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 sobre uma coisa muito muito estreita não é no futuro o que as pessoas vão ter que fazer é que aprender pouco mas o suficiente para muitas coisas não é preciso saber muito porque haverá máquinas programas de inteligência artificial que vão comatar muito dessa falta de conhecimento mas o suficiente para interagir e entender esses temas agora o pior realmente claro é o desgraçado do condutor de caminhão que conduziu o caminhão até aos 53 anos e de repente pof existem caminhões de condução autónoma e o gajo não tem trabalho o que é que ele vai fazer vai aprender aos 53 anos a não ser que se esteja num futuro biológico em que ele rejuvenesceu e seja capaz de o fazer não é é pá o tipo está tramado e como é que a sociedade paga por isto bom e nunca mais acaba a conversa rendimento básico universal as sociedades têm o que não têm em 2016 ouvi e dava-vos a intervenção de vários senhores a Gina Bromity da IBM o Satya Nadella da Microsoft e tal foi na altura em que o Trump tinha acabado de ganhar e estavam todos muito preocupados por causa da desigualdade dos tais 0,1% das pessoas do mundo que têm tanta riqueza acumulada quanto os 50% de toda a população mais pobre portanto esta extrema desigualdade que se está a criar agora e todos eles estavam muito preocupados a dizer é pá nós não queremos que a tecnologia seja um veículo de desigualdade pelo contrário nós queremos a democratização nós queremos o sharing economy sharing economy é uma ova não há cá sharing nenhum há cada vez mais acumulação no número cada vez menor de players sobretudo os que estão ligados às plataformas digitais portanto quer dizer assim resumidamente temos que nos preocupar com a transição coisa que o Rogério já tinha dito que é como é que chegamos a este mundo como é que chegamos ao mundo enfim à terra do leite e do mel onde todos poderemos viver sem ter que carregar pesos aborrecermos com a saúde porque há diagnósticos automáticos porque há tratamentos que são fáceis de estabelecer como é que chegamos lá como é que pelo meio e talvez esta palavra final dizer assim o futuro que estamos a construir está-se a construir hoje e ele pode ter uma de duas versões ou realmente a versão que nós na nossa mente liberal e democrática achamos que vai ser e tendencialmente a humanidade ao longo dos últimos milhares de anos tem evoluído sempre no sentido positivo de mais liberdade mais respeito pela pessoa mais democracia mais intervenção mais transparência etc portanto se continuar a evoluir assim muito bem mas a história nem sempre evoluiu bem houve momentos em que ela virou à esquerda ou à direita e começou a correr mal e começou a correr mal portanto só quero aqui lembrar uma coisa no final do Império Romano a Europa vivia um estado de civilização com a Pax Romana com a Lex Romana estabelecida depois caímos na Idade Média aquilo que os ingleses chamam Dark Ages e até ao Renascimento a Europa regressou durante um período muito longo de centenas de anos atrás para uma situação civilizacional muito pior do que era a do Império Romano portanto não era chato que nós estivéssemos agora aqui no limiar de uma coisa que de repente nós caíssemos para a Idade Escura das ditaduras e ontem foi um dia muito especial sobre isto quem ouviu o discurso do Presidente Trump ouviu falar contra a globalização falando do patriotismo falando do unilateralismo e uma série de coisas que são contrários àquilo que foram os princípios que guiaram a humanidade nestes últimos 50, 60 anos portanto a escolha está a ser feita agora nós podemos estar a viver os últimos dias do Império Romano portanto da bastança de lei de alguma democracia de alguma liberdade de igualdade e equidade na distribuição de riqueza ou podemos estar na véspera novamente de uma de uma idade média dos tempos modernos em que evoluímos tecnologicamente mas evoluímos do ponto de vista social e ocorrem-me sempre mais ideias só lhes queres falar do sistema de crédito social na China em que em 2020 todo o cidadão chinês será classificado de acordo com um sistema em que ele é um bom cidadão um mau cidadão e esse bom cidadão é por exemplo ele atravessa fora de uma de uma passadeira de peões como há câmaras inteligentes e há cidades que já estão completamente cobertas é registrado pumba menos um ponto no sistema de crédito social ele diz mal da China pumba menos 10 pontos nesse caso etc etc e diz assim mas para que é que serve o sistema de crédito social quer viajar de TGV para ir para o novo ano chinês tem má classificação de crédito social não viaja de TGV vai gurro não não ao ponto de isso determina quanto tempo ele vai esperar num hospital público quer dizer o gajo chega com uma perna partida ou foi atropelado por um carro tem um mau crédito tem uma má classificação no sistema de crédito social e fica à espera enquanto que o tipo que tem um bom sistema de coisas e chega com uma gripe é atendido primeiro portanto tudo isto está-se a construir posso dizer que no China o que se está a construir é a evolução tecnológica e a evolução social e política não é? o regresso a regressão não é? vamos ver o que acontece no resto do mundo portanto cuidado com a transição cuidado com a transição peço desculpas de me ter um... não, muito obrigado Ricardo e passava rapidamente ao Luís Flores ontem ou anteontem havia uma frase bastante interessante do Ferido Oliveira sobre o sistema bancário que dizia o Google o Facebook e outras grandes marcas das redes sociais são a maior ameaça que o sistema financeiro tem e portanto nós estamos a ver o dinheiro fluir aliás o Ricardo já falou um bocadinho sobre isso o dinheiro fluir por outras vias a tecnologia de chegar ao cliente a dispersar-se e a criar novas formas como é que o Luís olha para isto? Bom eu acho que o Google e o Facebook não são uma ameaça para o sistema financeiro podem ser quando muito uma ameaça para os bancos tradicionais agora o sistema financeiro não é constituído pelos bancos tradicionais é constituído pelos bancos tradicionais provavelmente foi o que citei erradamente fez uma simplificação os bancos tradicionais de facto têm aí uma ameaça e uma oportunidade porque a banca nacional a banca nacional perdão a banca tradicional tem ainda junto da população uma enorme credibilidade e aquilo que estávamos a falar há bocado do blockchain que é para mim o paradigma do blockchain é a possibilidade de fazer transações fiáveis sem que não haja nenhum elemento fiável a intervir nessa transação neste momento ainda não é uma realidade universal e portanto as pessoas precisam do elemento de confiança que é o banca tradicional portanto eu só vejo que isso seja de facto uma ameaça se essa banca tradicional não se adaptar à realidade e não utilizar estas novas tecnologias para criar novos modelos de negócio que sejam atrativos à população eu não acho que a tecnologia em si seja há dois tipos neste filme havia dois exemplos interessantes que eu acho que são totalmente opostos em termos do que é o avanço tecnológico um deles é a colonização de Marte a colonização de Marte não vai com certeza ter que apelar a digamos ao apetite ou à necessidade ou à curva de preferência da população em geral será uma coisa que é desenvolvida por uma NASA ou por uma empresa privada com esse intuito e portanto que a tecnologia vive por si própria já a pílula para a barba ela só vai ter sucesso se as pessoas estiverem interessadas em tomar uma pílula em vez de fazer a barba portanto tem que haver a tecnologia em si só evolui se houver para no que afeta a nossa vida do dia a dia se for de encontro a necessidades que as pessoas têm e nem tudo o que é inventado e que é extraordinário em termos tecnológicos tem sucesso como nós sabemos algumas coisas são totalmente ignoradas portanto o que é que a banca tem que fazer na minha opinião tem que pegar nas tecnologias que estão disponíveis todas e tem que adaptar os seus modelos de negócio para que para coisas que os clientes valorizem na área de pagamentos que é a área que eu estou mais mais próximo eu recordo há uns anos quando estava na Cibs que havia uma grande vontade dos bancos de lançar uma coisa que hoje todos temos no bolso embora ainda usemos muito pouco que é o cartão contactless e o cartão contactless era para na ceia toda a gente achava a visa investiu milhões investiu milhões a tentar tornar os jogos olímpicos de Londres num evento de contactless foi um falhanço completo e no entanto hoje em Londres toda a gente paga com contactless e porquê na minha opinião porque as pessoas confundiram tecnologia com modelo de negócio ou com necessidade quando é que o contactless se tornou um sucesso em Londres quando lhe juntaram o acesso aos transportes públicos em que de facto há uma necessidade de velocidade para poder passar um torniquete sem que haja 5 pessoas atrás à espera coisa que não acontece se você introduzir um cartão mesmo que não tenha que introduzir código e tirar o cartão portanto aquela ideia que as pessoas tinham de que nos jogos olímpicos para comprar um hambúrguer era importantíssimo ter um contactless simplesmente não existia porque está 4 minutos na bicha à espera que lhe sirva um hambúrguer o facto de ter o contactless ou de afiar lá o cartão e pôr um código e voltar a tirar é praticamente indiferente obviamente que depois das pessoas se habituarem a pagar os transportes públicos onde existe uma necessidade real depois chegam à farmácia porque é que vão fazer de outra maneira é mais simples mas é preciso que haja de facto uma necessidade a tecnologia só por si não vive e os bancos o que têm que fazer é olhar para as tecnologias que estão disponíveis e eles têm condições para desenvolver e para agregar outro mito que existe é que as fintechs vão dar cabo de tudo o que é empresas tradicionais e incumbentes na minha opinião é muito mais provável que as fintechs colaborem ou sejam absorvidas pelos incumbentes e portanto essas fintechs são uma enorme uma enorme fonte de criatividade que faz surgir ideias e modelos de negócio aplicáveis às necessidades das pessoas e que se os incumbentes usarem de forma inteligente ou colaborando com elas ou integrando-as comprando-as no fundo a maior parte se olharmos para os modelos das startups o modelo da startup ideal para quem as faz é eu desenvolvo uma ideia peço-me essa desculpa mas engordo o porco e depois vendo e portanto é pegar nas boas e comprá-las ou nos casos que não é assim colaborar com elas utilizar as ideias integrar as pessoas e o talento e conseguir com isso criar modelos de negócio mais atrativos portanto não vejo que isso seja uma ameaça acho que é uma oportunidade muito bem nós temos mais ou menos quatro minutos para cada um agora na segunda ronda portanto podia-vos foco possível e indo pelo Sérgio há pouco tinha enunciado um bocadinho já algumas características da tecnologia que aí vem se quiser agarrar agora no tema eu pegava só só para terminar ali no cancínio do Luís Flores e que me parece que é muito interessante que é de facto eu dou aqui um exemplo que todos nós conhecemos só para ilustrar um bocadinho o que o Luís disse que é o exemplo da Kodak quer dizer eu acho que a Kodak acaba toda a gente sabe que a Kodak podia para o outro acabou mas há poucas Kodaks o que eu quero dizer com isto é que de facto o avanço da tecnologia a ameaça da tecnologia a ameaça de outros players em determinados setores de mercado é uma realidade é algo que está a acontecer e que vai continuar a acontecer mas não vão ser todas as Kodaks quer dizer a Blockbuster não sei se vocês sabem é quem deu origem hoje ao Netflix a Blockbuster hoje é quem deu origem ao Netflix bom e portanto isto só acrescentar aqui um bocadinho aquilo que o Luís disse a dizer e estou completamente de acordo e a Fuji exatamente é o outro exemplo pegando um bocadinho aqui na questão da tecnologia e presente futuro e descendo um bocadinho com o helicóptero a questão por exemplo dos botes que é uma área que eu domino e que me parece que é interessante também introduzirmos aqui a conversa e quando digo botes estou a falar daquilo que é profissões que podem ser automatizadas e quando estamos a falar de automatização é puramente naquele ato de manual ou automático que é sistémico e portanto que não é necessário a máquina fazer grande conjugação de situações que está a ver portanto é uma coisa perfeitamente fácil de automatizar isso penso que é uma realidade de hoje e que se vai alargar a todos os setores de atividade portanto a parte da automatização depois temos uma parte já que começa a existir e que já foi aqui falado nomeadamente no exemplo do Watson em que para além da automatização vamos juntar também a parte cognitiva machine learning e portanto de pensamento de algum pensamento sobre isso é também uma realidade já hoje e penso que é a área que está em maior neste momento de desenvolvimento e ainda temos uma terceira essa terceira que tem várias formas de ser caracterizada uma delas é o chamado deep learning que é depois na máquina começarmos a pôr a máquina eventualmente a ter sentimentos a ter emoções a ter no final de contas podemos pôr na máquina por exemplo a cabeça de um espanhol e a cabeça de um chinês o que quer dizer que culturas completamente diferentes e com atitudes e depois reações da máquina perfeitamente imprevisíveis ou seja eu penso que esta terceira área é uma área que ainda estamos mais na teoria do que na prática há aqui algumas divergências de ponto de vista de se isto de facto vai conseguir acontecer ou não e falamos aqui de regulamentação falamos aqui de outro tipo de instrumentos vai ter que haver de facto formas de fazer não vamos ter só máquinas ou bots simpáticos ou só antipáticos porque na realidade conseguimos programar a máquina para serem só antipáticos ou só serem simpáticos quer dizer tem que haver aqui uma forma de nos organizarmos desse ponto de vista portanto do ponto de vista da tecnologia eu penso que vamos ter aqui grandes desafios e estamos a tê-los no presente e vamos passar muito por estas faces que acabei de escrever do ponto de vista do impacto social e do medo que nós possamos ter e que é legítimo ter de sermos substituídos digamos por esta tecnologia ou por estes potes por um lado pegando um bocadinho naquilo que acabei de referir da questão da se a máquina vai ter aqui uma emoção e uma ética associada nós já temos alguns exemplos mais uma vez a mensagem que eu passo é uma mensagem que não me parece que seja preocupante desde que realmente seja cautelado este tema porque nós já começamos a interagir com as próprias máquinas não sei se todos se algum que está aqui presente já tem aqueles aspiradores botes em casa mas eu por exemplo tenho lá em casa e chamo-se Catarina quer dizer portanto já é uma interação da pessoa com a própria máquina o que quer dizer que vamos habituar um bocadinho a isto quer dizer vamos nós transmitir agora é bom que a máquina depois também tenha digamos a mesma reação perante nós já levantou aí um problema duplo que é um aspirador masculino com o nome feminino acedendo ao estereótipo de quem aspira perguntava ao Rogério do ponto de vista daquilo que foi falando não lhe vou estar aqui a meter uma pergunta à força deve querer dizer qualquer coisa portanto força não não eu estava aqui eu estava aqui a ouvir o Sérgio e estava ali bom vamos lá ver hoje hoje já existem vou-lhe chamar robôs sociais cuja função é interagir com humanos e que tem um conjunto de algoritmos de machine learning o que significa que aprendem e portanto basicamente é como ter um cachorrinho lá em casa e numa primeira interação ele ainda não sabe bem o nosso nome e por aí fora mas a partir de certa altura começa a interagir e portanto a certa altura de facto a interação com o robô começa a ter mais sentido digamos para um humano e portanto esta tecnologia está aí e vai existir isto por um lado é uma promessa interessantíssima por outro lado naturalmente levanta desafios enormes porque nós hoje olhamos para o que está a acontecer e pelo menos alguns de nós uma perspectiva mais otimista achamos e bem que independentemente de toda a tecnologia que seja implementada e posta em prática no fim vai ter que haver um toque humano em algum lado na cadeia de valor na cadeia de relações que se vão criar tem que haver o toque humano tem que fazer a diferença apesar de depois haverem este tipo de robôs que entre aspas que nos lançam aqui um ponto de interrogação enorme porque dizem assim de facto vamos lá ver se eu tenho mesmo que ter porque se ele for suficientemente bom a fazer isto até uma certa altura qualquer dia já não precisa se ele consegue perceber se é espanhol ou se deve interagir vamos ter aqui um desafio enorme agora eu acho que há uma questão que deve ser colocada e acho que é com toda a franqueza quando a gente quando nós falamos de futuro temos muitas vezes a tendência para falar de um futuro muito longínquo lá está o tal futuro idílico e falamos pouco da transição e a verdade e o tema do emprego é um tema muito interessante a verdade é que nós todos andamos a discutir ou começamos a discutir seriamente e bem vai haver uma série de profissões que vão desaparecer daqui a X anos mas a verdade é que à data de hoje existem uma série de profissões das quais temos uma carência imensa e curiosamente falamos muito menos disso e portanto eu diria vamos lá gerir a transição e eu acho que nós enquanto sociedade devíamos ser capazes de perceber que temos desafios hoje que não estamos a endereçar e por exemplo o nosso caso o nosso país é muito evidente em que nós daqui a muito breve prazo para não dizer já hoje vamos ter problemas enormes porque não vamos ter pessoas suficientes para terminar tipo de funções isto já começa a notar-se e vai ser muito mais grave e no entanto muitas vezes no discurso global discutimos um futuro muito longínquo mas não discutimos o imediato e é no imediato que se prepara o futuro e portanto acho que temos que através de eu diria de raciocínios rápidos mas políticas que enderecem os problemas nomeadamente no caso do emprego endereçar esta lacuna evidente ou seja vamos lá ver nós se calhar achamos que daqui por 20 anos não vai haver programadores por hipótese mas agora há uma lacuna enorme de programadores e portanto isso é uma restrição ao nosso desenvolvimento hoje mas Rogério deixa-me só fazer uma pergunta muito rápida sem cobrar o seu pensamento que é o mundo vai ter cada vez mais pessoas embora cada vez mais velhas portanto a população está ainda cada vez mais a aumentar e há zonas do mundo com cada vez menos gente o problema não é não ver pessoas é nós não as aceitarmos cá e do ponto de vista dos sistemas que vocês gerem em que medida é que estão preparados para socializar os mecanismos de suporte para pessoas que nunca contribuíram não contribuíram nem vão contribuir a breve prazo porque se nós importarmos milhares de pessoas do norte de África eles vêm e o país fica perfeito não o país não fica perfeito só porque eles vêm perfeito entre aspas do ponto de vista do rácio do crescimento de população a gente se calhar se começámos a falar nisso começámos a falar de outras dinâmicas mais políticas mas vamos lá ver uma coisa a Europa em algum momento do tempo tem que perceber a Europa em algum momento do tempo tem que perceber que já tem um problema óbvio de falta de recursos ponto final e portanto não sei de onde é que eles terão que vir mas obviamente é uma restrição real quem não o vê está miúpe para o que está a acontecer e portanto se a Europa entender que se deve fechar sobre si própria e não se abrir minimamente à entrada de novas pessoas com outras capacidades vamos ter um problema óbvio para resolver porque há de facto outras áreas do mundo que não têm essa restrição por isso simplesmente falamos aqui da China eles não têm essa restrição porque têm massas enormes de pessoas extremamente qualificadas e portanto que nos vão criar um problema portanto eu acho que lá está nós não estamos a endereçar em muitos casos estamos a falar do futuro nós não estamos a endereçar o problema hoje e a perceber como é que se vão resolver as lacunas e o problema da falta de recursos também com a imigração se vai resolver não há nenhuma dúvida que é por aí o caminho portanto eu acho que às vezes temos que pôr um bocadinho a tónica vamos lá endereçar os problemas que vão acontecer nos próximos 5 a 10 anos e não os problemas que vão ser daqui eles vão lá estar mas se nós não nos prepararmos bem ou melhor para a transição vão ser muito mais sérios daqui a 20 anos e portanto essa era a mensagem que eu acho que queria deixar aqui porque já não tenho mais tempo também não vale a pena mas acho que é a mensagem-chave preparemos-nos para a transição hoje Ricardo, eu faço-lhe uma outra pergunta independentemente de querer agarrar aqui que é com o crescimento dos centros de competência em algumas empresas que se tornam gigantes face a tudo o que está ao resto em que sentido é que ainda vai em que medida é que vai fazer sentido falar de empresas nacionais e países os monopólios antigamente definiam-se por mercados que eram fechados e que tinham uma expressão física as leis entre interesses nos Estados Unidos no início do século XX foram criadas para combater uma coisa que se chamava Standard Oil que era do Sr. Rockefeller que depois se espalhou em muitas empresas entre elas a ExxonMobil e muitas outras ainda existem algumas portugueses nos Estados Unidos que se chamam Standard Oil de algum lado que foi o que aconteceu do breakup como é que se diz da divisão da Standard Oil hoje em dia os monopólios são globais desmaterializados e são monopólios de dados são monopólios de dados porque é que o poder se concentra no Google no Facebook na Amazon e na Microsoft e etc porque estas empresas sabem mais sobre as pessoas e havia um artigo muito interessante no Guardian ainda há coisa de uma semana atrás que dizia sabem mais sobre as pessoas em muitos casos já mais do que elas próprias já mais do que elas próprias e de formas que elas não se veem a si próprias não é? Portanto esta monopolização dos dados é que cria os novos monopólios que portanto e por definição não são territoriais e não são físicos e há uma tendência da acumulação deste conhecimento do que são as pessoas realmente em muito poucos players perguntava-se nessa mesma conversa de David a um ministro francês bom, então o que é que o senhor acha que vão ser as grandes potências do século XXI? Ele disse bom, certamente a China certamente os Estados Unidos depois parou e disse assim e o Google? as três grandes potências do século XXI portanto eu agora aqui acrescentaria se excluiu a China porque aí incluiu o Alibaba e veio o resto faltado portanto esta acumulação enorme existe aquele famoso aqueles dois famosos números que é o 4747 são 47 pessoas que têm tanta riqueza quanto 47% da humanidade portanto quer dizer esta coisa de nós darmos tudo de borla alguém me dizia era uma falda anjos que trabalha na visão antes desta conversa que é nós demos tudo de graça a estas pessoas que foi o maior suicídio da história que os jornalistas davam o seu conteúdo os historiadores os escritores deram os seus conteúdos todos gratuitamente para as grandes plataformas aí já não é só dados são produto da criação humana do melhor que há e a verdade é que entretanto esse movimento transformou-se numa coisa imparável e o grande desafio político que se nos avizinha é justamente isto como lidar com isto sabendo que chegar à Google e dizer agora vou dividir em 10 Googles não adianta para nada porque há uma delas que vai emergir mais forte do que as outras tem que haver outras coisas como por exemplo e é nato-me a falar isto ter assim os dados que eu decido sobre mim são meus não são teus em qualquer altura eu posso exigir o seu retorno para mim e tu tens que me os dar e tens que os apagar tens que os apagar lá dos teus servidores e eu só sou dono de mim ou então todos têm acesso a estes dados tu Google tens estes dados todos e agora há aqui um outro motor de busca que vai ter direito a ter acesso a estes dados porque estes dados realmente não são teus foram dados que te foram decididos gratuitamente e de uma forma inconsciente por uma quantidade enorme de pessoas e de identidades portanto é o grande desafio dos legisladores e aqui terminar fazendo aponto para a política dizendo isto dessas listas de profissões que vão desaparecer e das outras que aparecem há uma que se mantém fortíssima que é a lista dos políticos tantos políticos não vão desaparecer para muita tristeza de muita gente agora a verdade é que os políticos como generalistas que são por definição é assim que há advogados houve uma comissão que foi mandada a Angola antes de 1974 para ver se a carne que vinha de Angola para Portugal era apta para consumo para os portugueses da metrópole e essa comissão era constituída por 14 advogados e um veterinário quer dizer o que é que isto quer dizer os políticos são assim são advogados que sabem de tudo e são portanto a classe de que mais dependemos para gerir a transição para criar os caminhos e os regulamentos para se debruçarem sobre estes problemas que falei agora da acumulação de conhecimento de dados mas são também a classe mais imperparável para o resolver não é porque são produtos ou porque não são estudiosos há políticos como em todas as classes profissionais há políticos absolutamente magníficos perfeitamente capazes mas a vasta maioria não são e os sistemas políticos atuais que são sistemas de clientelismo de favorecimento de conhecimento pessoal de redes e tal não estão feitos para realmente fazer com que os melhores e os mais competentes e mais conhecedores destas áreas possam emergir enfim é isto que se me afigou a dizer mas o grande problema como sempre na sociedade aliás o problema neste momento é um problema político de tomar as opções para como já disse na minha anterior intervenção não estarmos nos últimos dias do Império Romano e no aparecimento de uma nova fase de Dark Ages não é? de Idade Média mas sim estabelecer quais são as regras e os caminhos para o futuro para que possamos realmente beneficiar porque é um desenvolvimento tecnológico extraordinário e que a ser bem gerido e bem aproveitado realmente pode fazer com que a humanidade se projete para outros caminhos portanto chegar a Marte o problema não será colonizado Marte mas logo destruiremos será sobreviver até ter a capacidade para irmos todos para Marte para irmos dar uma parte de mais uma coisa que está provada é que os políticos não sabem como gerir o sistema financeiro o velho portanto o novo os políticos como foi dito aqui não sabem gerir nada em específico mas apesar de tudo há algumas coisas que ainda vão funcionando agora no sistema financeiro claramente depois de 2008 está tudo igual quase bom eu sou um liberal portanto eu acho que as coisas têm que têm que ter regras obviamente mas têm que se autoajustar e obviamente que é difícil pensar que os bancos vão ter um comportamento diferente do que tiveram se quando corre mal o prejuízo é socializado portanto eu acho que o tema está aí acho que a regulação é importante e tem que existir para proteger o consumidor mas acho que ela deve ser a menor possível e deve-se deixar o mercado funcionar mas tem que se deixar neste cenário de dispersão total do sistema pulverizando claro que há agregadores que vão ficar eu acho que isto traz-nos ao problema que estava a falar aqui anterior e que eu acho muito interessante que é nós continuamos a falar de problemas globais e continuamos a discutir países se nós olharmos um bocadinho para a antiguidade na Grécia havia a cidade-estado que era aquilo que se conseguia percorrer a cavalo durante um dia e a queda do Império Romano teve provavelmente eu não sou historiador muito a ver com o facto de os meios de comunicação não permitirem controlar uma área tão grande que era necessário muitos meses para a percorrer nós hoje em dia chegamos daqui aos antípodos em 18 horas e portanto os problemas que nós enfrentamos hoje são todos globais eu acho que vai haver uma convergência para um governo global não penso que o sistema político dos países resista à evolução que estamos a ter e portanto esse problema no futuro eu acho que não se vai pôr a regulação também vai ser global não vejo todos os temas que abordamos aqui da imigração das necessidades de um lado e não necessidades do outro a poluição as coisas que nos afetam ou que são mais visíveis no dia a dia o trafo de droga todos esses problemas são problemas globais não são problemas locais portanto eu acho que a regulação e a governação vai tender para uma coisa global agora há o risco enorme de isso acabar nas estimativas do Orwell com o Big Brother is watching you como já se está a ver na China aquilo que descreveu da China não é mais do que o regresso à revolução cultural em que isso era feito com acesso às pessoas com os vizinhos a controlar os vizinhos e agora é feita com tecnologia mas eu olho para a China hoje e para mim a China está a fazer a segunda revolução cultural e o atual presidente que acaba de se eternizar no governo acabando com os mandatos com princípio e fim está a caminhar muito de uma maneira muito mais soft e muito mais apelativa mas está a caminhar a passos largos para uma réplica do mal não é? Sabe a pergunta final se o Google é Deus ou se Deus é o Google eu acho que claramente claramente a forma como as coisas estão a evoluir faz com que a escala seja mais importante e isso autoalimenta-se e enquanto que uma Microsoft fez enormes avanços mas não me parece que esteja com a intenção de conquistar o mundo eu acho que o Bezos por exemplo na Amazon quer mesmo conquistar o mundo e se calhar vai conseguir e portanto eu acho que os países quando se falou aí nos Estados Unidos e na China na minha visão de um futuro isso não vai ser relevante o que vai ser relevante é uma Google e uma Amazon e uma Alibaba e o poder efetivo que as pessoas que têm assim como há uns umas décadas atrás havia um poder extraordinário que eu acho que ainda se mantém mas talvez tenha perdido um bocadinho de expressão por causa precisamente destes novos poderes que eram os mídias claro que deixam de fazer a intermediação os poderes não institucionalizados são os mais fortes quer dizer os poderes reais e acho que a grande pergunta é naquele documentário que nós vimos eu não me parece que aquela visão seja idílica eu acho que aquela visão é muito real o que me falta saber é se à volta quantas pessoas existem no mundo nessa altura porque aquilo pode ser o produto de uma guerra mundial em que depois existem só 4 milhões de pessoas no mundo ou 1 bilhão e conseguem organizar-se de outra forma portanto a visão não me parece nada especial a questão é como é que se chega lá e quantos são quantos é que usufruem dessa visão idílica desse novo futuro nós já ultrapassamos o tempo em 2 minutos só deixar aqui uma última nota que tem a ver com a transição na verdade o documentário também fala um bocadinho sobre isso em um dos episódios o que nós verificamos no curto prazo foi que as populações que ainda cá estão como os Estados Unidos provam votam em quem as defende da transição e portanto Trump é uma espécie ele próprio é um muro é um muro em relação ao futuro pensando que é possível não haver um futuro e nesse sentido aquilo vai tudo partir com uma enorme violência seja para que lado for seja para porque o futuro vai arrasar aquilo tudo seja para construí-lo cada vez mais alto e tentar-se fazer aqui uma antecâmara face ao que aí vem fazendo uma espécie de 2001-2007 que depois há de chegar o de presidente e reventa a seguir porque o futuro vai ser imparável da minha parte queria agradecer muito o facto de terem vindo até este painel tentamos dar aqui um bocadinho uns highlights sobre o que aí vem e muito obrigado a todos e um feliz congresso obrigado muito obrigado